Velninha! Escovidou, bisqui! Ih, tudo bom? Ó, o negócio é o seguinte, eu sou chefe de cozinha agora, tudo bom? Certinho? Você vai ficar aqui do meu lado, tá? Eu vou ficar aqui todo cozinheiro, tem uma pessoa do lado. Então você é meu louro José agora, tá? O negócio é o seguinte, você vai provar isso aqui agora. Sabe o que é isso, né? O que é que é isso? Isso aqui é gororoba, que aí virou gororoba, bisqui, pra você, tá? Homenagem, bota aqui na boca, vem. Abre aqui a boquinha. Isso! Ah lá, tá adorando, né? Uma delícia, né? Não é uma delícia? Vai cuspir, Chega, cuspe! É que os gringos, eles vêm diferentes, tá gostando, tá adorando. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.